Música Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência Todo sábado, viu? Todo sábado de 45 você tem um encontro com ofertas, promoções e é claro a tua participação Agora é o seguinte, eu estou diretamente da veredade Salmo 91, essa loja que você vai encontrar aquele brinquedo especial, ideal Para o seu filho, para a sua filha, porque é tempo de brincar, Salmo 91, isso! E ele está chegando, ele está chegando! Lunieri, bem-vindo ao programa Aqui Tem Olá gente, olá Emerson, é tempo de brincar, é tempo de presentear a criançada Ó Emerson, entre com essa bicicleta aqui, porque a Salmo 91, nesse mês das crianças, estará sorteando nove bikes, nove bicicletas Nove bikes, cada loja vai ter um sorteio, né? É isso mesmo, cada loja vai ter um sorteio e lembrando que no final do mês juntaremos todos os cupons E todos quem comprou em cada loja da Salmo 91 na cidade, vai participar no mesmo dia do sorteio Eu estou aqui no bairro Cidade de Deus, no Salmo 91, Cidade de Deus, mas tem lojas espalhadas também É isso mesmo gente, tem no Parque 10, na Compensa, Torquato, Manoa, Cidade Nova, aqui no Cidade de Deus, grande circular, né? Tancredo Neves e também na Compensa e no Shopping Ponta Negra Nas compras acima de 50 reais, você ganha um cupom, sim, pra você concorrer Agora vamos falar dessa campanha, seis vezes nos cartões, é isso? É isso, atenção papai e mamãe, ó, pra você comprar na Salmo 91, tá moleza, Emerson, tá fácil, fácil Acima de 100 reais, parcelamos em até seis vezes, sem juros, no Visa, no Master e no cartão da loja, o cartão Salmo 91 Maravilha, é tempo de brincar, Salmo 91, vem, vem, vem comigo, senhoras e senhoras Que olha só, pra você que vai enviar agora mesmo o seu WhatsApp É um carro e uma boneca, então tá me assistindo agora, tá assistindo o Actem O que que tá esperando? Pega o celular e envia agora um WhatsApp pro número 98208001 pra você concorrer a esse presente maravilhoso que é a Salmo 91 Além de vender barato, dá prêmios, né, Emerson? É, o sorteio é hoje, é agora, sim, tá assistindo, quer ganhar esse carro, teu filho tá pedindo Eu quero a mãe, eu quero o papai, essa linda boneca também, olha o tamanho dessa boneca, hein Pois é, essa boneca, ela fala, Emerson, a menina que vai brincar com ela, vai se divertir, é super encantadora essa boneca Ela fala, ela chora, ela fala muita coisa legal Esse número que está na tela, que é o número do WhatsApp aqui da loja, Salmo 91, pra você concorrer Vai mandando agora, é valendo agora, pra você, é claro, participar desse sorteio Gostou da minha mão? Sim, porque eu quero te falar de bonecas que nós temos aqui Essa aqui é a boneca Ju de Frases, ela fala mais de 60 frases, ela fala mais do que você, viu, Emerson? Mais do que eu? Pega essa boneca e olha o preço, senhoras e senhores, 44,99 Ouça aí, ouça aí Diz mim, tô com fome Eu também Quero papai Olha aí Olha a risada 44,99 Ou seja, dá pra comprar? Sim, dá pra comprar e dá pra levar brinquedo pra criançada de toda a família, né Quem tem 5, 6, quem quer comprar pra doar, quem quer comprar pra revender Dá pra comprar muitos brinquedos, porque tem desconto no atacado E tem facilidade também, em até 6 vezes sem juros do cartão de crédito Tem mais, tem mais, tem mais ofertas, olha só na tela pra você, hoje o Sabadão tá especial Velocipe a partir de 52,99 Tem vários modelos também, quadriciclo, tem Velocipe bicicleta, viu E esse aqui, Emerson, olha só, esse aqui é o comando militar, né Acompanha o boneco, acompanha a moto do policial e o carro militar também São 3 brinquedos, né, Emerson? Precinho super promocional da Sábado 91, 29,99 E mais bonecas, tem bonecas de 39,99 39,99, essa linda boneca é a bebê Milky, a bebê que gosta de passear, gosta de brincar, fala também Maravilha, é um presente pra criançada Olha, gente, é um mundo encantado da criança Vem papai, vem mamãe, olha só que presentão sonho de boneca É a boneca Ju de classe, que você encontra aqui na promoção A partir de 39,99, na promoção Dia das Crianças Mesas e cadeiras, sim, quer uma mesa e cadeira dessa? Quer? Quer, né? Pede aí do pai, pede da mãe Qual o seu nome? Pedro E o seu? Raimundo E o teu nome? Kelly Kelly, tá comprando aqui na loja, né? É verdade Sempre compra aqui? Sempre Aqui é bom demais, né? É bom demais Agora é o seguinte, que ela não ouça, a menina não ouça, já tá pensando no presente dela, Dia das Crianças? Com certeza E vai comprar aqui? Aqui no salvo Então pronto, pega na minha mão, é isso aí, tá no melhor lugar, olha só, senhoras, obrigado, viu família Olha só, senhoras e senhores, a mesa e cadeira completa Tem conjunto do Homem-Aranha, tem da Mulher Maravilha e tem de vários personagens Nós temos preço variado na cadeirinha, pra você, é claro, aproveitar e comprar A partir de R$ 22,99 e na mesa Na mesa também nós temos um preço diferenciado também, pra você, é claro, comprar, aproveitar e economizar Olha que linda essa cadeira aqui pra você comprar Daniel, compra pra tua filha Olha aí, de R$ 29,99 Fala assim, ó, daqui a pouco tem mais oferta Daqui a pouco tem mais oferta, gente, fica ligado aí E a promoção continua aqui no mês das crianças Olha só, o Emerson, o Emerson já tá aqui batendo a bola, mostrando que é bom de bola Ó, bola R$ 2,49, a partir de R$ 2,49, é a bola de leite colorida Tem colorida pra criançada e pra encher a piscina da criançada, Emerson, ó Quem gosta de brincar com piscina de bolinha, tem pacote a partir de R$ 19,99 pra encher a piscina da criançada de bolinha Dinossauro nós temos, vem, 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 tô me transformando aqui, ó Olha só o dinossauro, você vai encontrar aqui, todo filhão gosta de dinossauro Olha, nós temos a coleção completa, Emerson, tem aqui, olha, esse dinossauro Que legal, que maneira, eu quero! Diz pro teu pai e pra tua mãe aí, eu quero! Quanto? Olha, a partir de R$ 79,99, mas tem dinossauro de todo tamanho, de vários modelos aí e o preço variado, Emerson Olha essa boneca aqui, de R$ 11,99, que lindas! E o preço, né? Um presente maravilhoso da Salmo 91, boneca Isla, R$ 11,99, gente Nós temos brinquedos a partir de quanto aqui? Pra quem nos assiste, que compra em bastante quantidade, pra fazer aquelas doações, pra presentear nas igrejas Acontece muito isso, nós temos a partir de quanto? Sim, nós temos brinquedos a partir de R$ 2,99, você é revendedor, você que vai doar brinquedos Papai e mamãe tem brincando super barato, Emerson, a partir de R$ 2,99 Patrulha Canina, temos! Vem, que chegou! Claro! Olha aí, é o sucesso pra criançada! Olha, muito legal, eu assisto todo dia, viu, com a criançada em casa Claro, e é no SBT, sempre, na TV Norte Exatamente, aí a criançada adora, olha, a coleção Patrulha Canina Tem os bonecos de vinil e tem os bonecos com som musical, Emerson, muito legal A partir de R$ 89,99 Turma da Mônica, temos! Olha, tem Turma da Mônica, tem o Cebolinha, o Cascão, a Mônica, a Magali e a Turma da Mônica É o Cebolinha ou se é o Cascão? É, me lembro, né? Ah, te peguei! Olha aí, gente, Turma da Mônica temos aqui, a partir de quanto? Olha, a partir de R$ 49,99, Emerson, tem de todo tamanho Tem o pequeno, tem o maior também, olha só Olha o coelho da Mônica, da Mônica E o coelhinho da Mônica, que ela adora espancar, né? O Cebolinha aí com o seu coelho, é muito legal, Emerson Só o brinquedo legal tá aí, o Cebolinha, né? Tem também o Cascão aqui, é a turma completa, né, Emerson? A partir de R$ 49,99 E aqui você encontra a boneca Frozen, olha que legal, gente A boneca Frozen é só apertar aqui, ó Vamos fazer um boneco de neve? Olha que legal, Emerson, ela conta histórias Tem também a Mônica, tem também aqui A Elsa, Elsa, vê o que a Elsa vai falar Aperta aqui, aperta aqui É a música dela É tão linda Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, olha aí É isso mesmo, gente, ó O mundo bita, tem aqui também a Frozen Ó, tem brinquedos da coleção Vingadores, Liga da Justiça É tempo de brincar e presentear a criançada Vem pra Salmo 91 Agora é o seguinte, esse número está na tela É o número do nosso WhatsApp Atenção, muita atenção pra você participar É este carro e esta boneca Você mandando agora Você gostou? Avisa a família, meu amigo Avisa aí os amigos Avisa os curumins, a guria Porque tá valendo agora No programa aqui tem esse sorteio muito especial Variedade Salmo 91 Esta boneca E este carro Legal, bacana Manda aí o WhatsApp 98208-0001 98208-0001 Pra você presentear o seu filhão E a sua menina também, né? Agora segura aí que tem mais ofertas e novidades pra você É tempo de brincar, loja Variedade Salmo 91 Desafio tá feito, vai! Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó Olha aí, ó É, meu amigo, isso aqui não dá pra mim não Mas é o seguinte Você também pode comprar pra sua filha Bambolê, né, gente? Olha, tem bambolê da Frozen E tem também variados modelos, Emerson Nós temos bambolê a partir de R$ 2,99 Tem de vários modelos de tamanho Só pra ele ter uma ideia Quem tá nos assistindo Temos brinquedos a partir de quanto? Olha, os encartelados são kits, né? Que vêm com vários presentes aí A partir de R$ 5,99, Emerson Você que compra brinquedos em bastante quantidade No atacado pra você fazer doações Então a dica é Salmo 91, né? Salmo 91 Parcelando em até 6 vezes sem juros Até o dia 12, Dia das Crianças E também estaremos sortindo 9 bicicletas A cada R$ 50,00 em compras de brinquedos Você concorre ao sorteio, viu? Olha que maneiro Tem muitos brinquedos Olha aí, faz barulhinho, ó Olha o som Olha aí, que legal É, loja variedade Salmo 91 São 9 lojas na cidade Exato, ó Torquato, Manoa, Cidade Nova, Multirão Shopping Ponta Negra, Parque 10 E também compensa E claro que é a Salmo 91 Cidade de Deus Papai e mamãe Não perca tempo por aí Vem direto pra Salmo 91 Você pode comprar no seu cartão Visa e Mastercard Em até 6 vezes sem juros Nas compras acima de R$ 100,00 E no cartão Salmo 91 Já tem cartão Salmo 91, Emerson? Claro, claro que eu tenho E você tem o seu cartão também? Sim, o cartão Salmo 91, gente Parceleia até 6 vezes Até o dia 12, Dia das Crianças Aproveita, aproveita Vem cá, minha amiga Qual o seu nome? Rai Dona Rai Tá comprando aí as coisas Já comprando brinquedinho também Aproveitando, né? Dia das Crianças Não pode passar em branco, né? Pode não Pode não E claro, comprando no melhor lugar, né? Muita novidade, barata Pronto É Salmo 91 Qual o seu bairro? É aqui mesmo Aqui em Cidade de Deus? Sim Ah, legal Que bacana E tem criança aí E aí, guria A guria brincando Qual o teu nome? Ana Vitória Ana Vitória Tá gostando aqui do Salmo? É, vai comprar o presente Pede da mãe Pronto Mamãe, compra o presente delas Aqui na loja Compre, compre, compre Compre, compre Compre, compre É tempo de brincar É tempo da alegria É tempo de brinquedos Chegou a hora de você Fazer todas as suas compras Faz aquele convite Hoje é sábado Vem, vem Hoje é sábado Fim de semana inteiro Em todas as lojas Salmo 91 Aguardando por você Pronto O presente certo Qual o teu nome? Vem cá, guria Qual o teu nome? Grace Grace Já tá vendo aí o teu brinquedo aí? Dia das crianças? Vou ganhar uma boneca Vai ganhar uma boneca? Legal Grace Obrigado Qual o nome dos teus pais? Tua mãe? Tua pai? Clara e Francisco Pronto Você está no melhor lugar Ela já vai escolher a boneca dela É, não perde tempo A criançada chega aqui Já vai direto pro corredor Já vai escolher o seu presente Já sai todo feliz Você já mandou o seu WhatsApp Pra você participar do sorteio É esta boneca Linda boneca aí Também Este carro É só enviar agora mesmo O seu WhatsApp Pro número 982080001 Pronto Pra você concorrer o resultado Você vai acompanhar no Instagram Da loja Variedade Salmo 91 Qual o Instagram? O Instagram Variedade Salmo 91 Segue a gente lá Que tem muita promoção Opa Eu gosto de ofertas e promoções Obrigado Will, meu amigo Obrigado Sábado que vem estaremos de volta Com as ofertas e promoções Do melhor lugar Loja Variedade Salmo 91 Aqui tem muito mais Esse é o Lunieri Lunieri Perdigão Amigo da sua economia Pronto Loja Variedade Salmo 91 É o seguinte Tu está reformando a tua casa? Já reformou a tua casa? O fim do ano está chegando É verdade Já pintou a tua casa? Estamos vendo aí o matéria Que vai ser necessário Mas vai ter que fazer a reforma, né? Calma Eu tenho uma solução pra você Qual é? Castelinho Material de construção Castelinho É perto de casa É perto de casa É o seguinte Já já Eu volto com essas grandes ofertas E promoções Ao vivo Na loja do bairro Santa Etelvina Loja Castelinho Material de construção Que no aberejo No atacado Ninguém vende Mais barato Olha o Alfredo aqui O Alfredo O Alfredo te diz Que eu vou pro intervalo comercial Mas daqui a pouco Eu volto Ah se volto Não sai daí não Não sai daí não Não sai daí não Não sai daí não Não sai daí não